Ai caramba, o que que aconteceu com ela, doutor? Ai meu Deus, ele é minha tataravó, ai nossa! É o que? É o que, cara? Salva minha avó! Salva minha avó! Ai caramba, ele não quis salvar a minha avó! Ai que coisa danada, então toma, vovó! Ai, que porcaria! Eu vou ter que chamar outro médico, mas, meu Deus, olha quanta gente aconteceu aqui! O que que será que rolou por essas bandas? Com certeza algum vilão apareceu aqui na cidade e acabou com todas essas vidas e eu vou ter que detê-lo, porque eu sou o cat no ar! Tá bom, mas eu vou precisar de ajuda pra descobrir quem fez essa palhaçada aqui na cidade. Deixa eu ver se esse senhor aqui, desse carro tá bem. Nossa, cara, que doideira! Ei senhor, miau! O senhor tá bem? Ah, beleza, então, tranquilo. Nossa senhora! Qual foi, cara? Tá vendo que tem um cara embaixo de tu? Sai aí! Bandido! Toma! 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 Que coisa feia! Tá bom, eu vou ter que procurar a minha amiga e namorada Ladybug. É o que? Qual foi, cara? Tá tirando? Eu sou o cat no ar! Galera, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos. E também vai no canal do meu amigo, You and I Games, beleza? E agora a gente vai ter que procurar pela Ladybug aqui nessa praça. Ela deve estar andando por aqui. Oi, Ladybug. Oi, Ladybug. Como é que você tá, princesa? Tudo bem? Então, eu vou precisar da sua ajuda, porque algum vilão... Eu tenho cara de princesa! Eu sou a rainha joaninha! Toma! Olha só, Ladybug. Eu preciso bater numa dama, o que foi? Mas agora é sério, eu vou precisar da sua ajuda pra gente... Você já viu o que aconteceu ali? Chega aqui, vou te mostrar. Aconteceu uma tragédia, algum vilão super poderoso, daqui a pouco a vida da minha cataravó... Meu Deus! E também com outras pessoas, olha só, presta atenção. Olha aqui, olha só quanta gente! Cadê? Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu acho que eles estão todos dormindo, meu amor. Eles estão com sono. Ah, eu não faço ideia, Ladybug. Passou em cima dele, passou em cima dele! Passou em cima dele, é melhor correr! Toma! Ele passa... Não! Vocês aqui moram as pessoas vivas, meu Deus do céu! Amor, ninguém pode passar por cima dos outros, Ladybug. Isso é errado! Ah, entendi, entendi. Mas tem que ser todo mundo na igualdade, né? Sim, olha só. Eu descobri que no topo daquele prédio ali é um lugar excelente pra gente visualizar toda a cidade e ver se tem algum vilão vindo. Então, vamos tentar subir. E a gente vai subir lá! Olha só, Lady, como você tem medo de altura e eu não, porque eu sou um gato, você fica aqui embaixo dando a escolta enquanto eu subo e vejo as coisas lá de cima, beleza? Ué, bom, tá bom. Vai subir lá! Continuar! Ai, como eu te adoro! Ah, deixa eu ver. É por aqui. Beleza, a escada eu achei. Agora é só eu subir essa parada toda. Nossa, vai demorar. Ai, meu Deus, ele tá demorando. Ai, como eu acho linda aquela bola debaixo da boca dele. Que coisa mais linda! Ai, eu queria ser aquela bola e daí quando ele se abaixasse assim ele... Ai, me beijava! Aquela boca tão linda daquele gatinho! Ai, que nojo! Que nojo não, porque ele pode ter uma bola de pele! Ai, que nojo! Eu simplesmente fui teleportado pra lá e caí no prédio! Ai, eu vi... Ai, eu vi... Ai, eu vi... Ai, eu vi... Sai daí! Sai da rua, sai da rua! Sai da rua, você tá no meio da rua, Leire! Sai da rua, sai da rua, sai da rua, deixa eu ver. Meu Deus, que nojo! Cuidado! Ai, agora eu caí aqui! Leire, buggie, leire, buggie, leire, buggie! Olha só, eu subi pelas escadas, mas olha, eu não vi absolutamente nada lá de cima. Mas olha só, eu... Ai! Fala direito! Fala direito! Meu Deus do céu, tem pelo nessa boca! Leire, olha só, eu tava te olhando e tudo e eu... Eu te acho uma joaninha muito bonita e... Você sabe, né? A gente combina e nós dois somos super-heróis e tudo. Ah, 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 para tudo que eu vou te beijar! Eu tô brincando. Então, era sobre isso que eu tava falando, Leire. Eu queria mesmo ser o seu namorado. Galera, eles estão se beijando, Catnore e a Ladybug! Nossa senhora, olha que incrível! Uou! Ladybug? O que é isso? Parece que é o nosso filho, Ladybug! Ele nasceu com o poder... Não! Não! Ai! Não bate no bebê! Ai, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo! O que é? Meu bebê? É nosso bebê, meu Deus! Ele nasceu com o poder do amor do nosso beijo, Arlequia! Credo! Ai, meu Deus, não deixa esse cara passar por no bebê, não! Sai, calma! Ele é vilão, ele é vilão, ele é vilão! Ele é vilão, ele é vilão! Ele é vilão! Isso, bebê! Aprende, aprende, aprende a bater nos vilões, bebê! Meu Deus, olha só, bebê! Você tem que aprender a bater nos vilões, entendeu? Ai, que coisa, papai, mata a mancetinha! Ai, delícia! Ai, ai, que coisa, papai! Papai, mamãe, Ladybug, quer de novo! Bebê vai fazer tudo tipo um vilão super-herói! Ai, caramba, Ladybug, você ouviu que ele falou... O que é esse cara? Vilão, vilão! É vilão, é vilão! Ai, não pode nem ser vilão, não! Toma, pronto! O bebê, você ouviu que o bebê falou que quer ser um super-herói como a gente? Ô, Ladybug! Ah! Não, não pode nem o bebê, meu Deus! Não pode nem o bebê! Bebeu! Bebeu, ele morreu! Levanta, bebê! Bebê, levanta, bebê, levanta! Levanta, bebê! Pronto, levantou! Ai, meu Deus, você matou o bebê! Você matou o bebê! Matei não, Ladybug, ele tá vivo ali, ele tá melhor do que nunca, não é, bebê? Ah, bebê, não fica com raiva, bebê! Desculpa, Ladybug! Ele tá indo embora lá, não, ele tá indo embora! Ele tá indo embora, eu vou lá atrás dele, olha só, eu e ele vamos conseguir derrotar o vilão por trás dessas mortes, beleza? Olha, você fica aqui tomando conta da praça e pra não deixar nenhuma outra pessoa... Vilão, olha a mulher, mulher vilão, toma! E pra não deixar nenhuma outra pessoa fazer o que fizeram aqui, beleza? Valeu, então! Olá, Lequina! Vamos lá, bebê, bebê, não faz isso! Nossa senhora, que bebê maluco! Vem, bebê! Ah, eu tenho que dar o nome pra ele, eu acho que o nome dele pode ser Godofon... Ai! Ah, droga! Olha só, bebê! A gente precisa encontrar quem fez essas besteiras aqui na praça, beleza? E pra isso, a gente vai ter que ir pra um lugar muito distante! Então, vem cá! Pega aqui, junto comigo, essa ambulância super irada! Eu nunca tinha dirigido... Uou, bebê, você pula muito alto! Que da hora! Olha só, essa ambulância aqui, ela tem nitro! Então, vamos acelerar e... Uou! 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 Eu acho que a gente parou num lugar não tão bom! Meu Deus, é o Venom, bebê! Eu acho que é ele que tá responsável por trás das mortes lá na praça! Quarta! Nós somos Venom! E nós vamos derrotar todas as pessoas de todas as praças do mundo! Incluindo aquela família de Ladybugs! Bebê, você ouviu o que ele disse! A gente vai ter que acabar com o Venom antes que seja tarde! Então, toma, Venom! Vai, bebê, atira nele! Isso, bebê! Vai, 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 vai! Nossa Senhora, até aqui... Foi fácil demais, bebê! Conseguimos! O Venom... A fraqueza dele é... Som agudo e fogo! Então, a gente conseguiu derrotar ele, bebê! Parabéns! Isso aí! Solta fogo de artifício! Tamo junto, bebêzinho! Você é brabo, viu? Epa! Conseguimos derrotar o Venom! Agora eu, papai e mamãe... ...quanto vamos ser uma família muito feliz! E vivermos felizes para sempre! É isso mesmo, bebê! Vamos viver felizes para sempre! E é isso, galera! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve! E até a próxima! Valeu, falou e fui! Falou! Valeu, galera! Fui!